Música O outono e inverno chegou e em terras nordestinas ele costuma ser mais ameno, sem o rigor do sul e do sudeste. Hoje no Falando em Moda, vocês vão aprender como adaptar as principais tendências ao nosso clima com a dose exata de estilo e conforto. Música Para o clima invernal de nossa região, leveza é a palavra de ordem. E o melhor é optar por peças que protejam do frio, porém em tramas mais leves. As estampas se reúnem em elementos lúdicos e cores fortes, como fússia, laranja e vermelho pomodoro. E ficam lindas, contrastadas com peças mais lisas e neutras, como jeans. Música Música Linda quando usada com peças mais justas. Como nesse look o preto e branco é evidente, você pode contrastá-lo com acessórios de cor. Música Os tricôs são uma ótima opção, mas é essencial escolher aqueles de malhas mais finas, para sustentar a sensação de leveza e conforto. Tão essenciais para o nosso inverno mais ameno. Use-os sobrepostos a shorts, calças ou saias jeans. E nos pés, opte por ankle boots ou botas de cano curto. Música Mesmo nos dias mais frescos, não é difícil sentir calor, graças ao clima abafado de nossa região. Então a solução é optar pelos modelos de trama mais aberta, e que deixe os ombros à mostra, trazendo frescor e sensualidade na medida. O tricô é perfeito para sobrepor com calças. Música Música E essas foram as nossas dicas para adaptar os looks invernais à nossa região um pouco mais quente. Espero que vocês tenham gostado. Deixo meu beijo e até o próximo Falando em Moda. Música 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 Música